Coloca pra gente, o Eduardo Bolsonaro colocou agora há pouquinho o presidente saindo para ir pra ONU, pro prédio da ONU. Vamos colocar aí, ó. Olha lá, tem som? Aumenta um pouquinho o som pra mim, por favor, Luiz, vamos ouvir aí o que eles estão falando. Ó, o Silas Malafaia tá aí, ó. A gente ouviu aí no fundo a voz do Eduardo Bolsonaro falando assim, é preciso registrar, porque se não registrar a imprensa não vai mostrar, não vai falar. Que tem apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ontem, quando ele chegou também pra ir pro hotel, foi recebido por esse mesmo, por um grupo também, né? No entanto, o prédio da ONU tinha ali uma série de projeções falando que o presidente Bolsonaro é uma vergonha. Vamos colocar também essas imagens que foram flagradas lá em Nova Iorque, no prédio das Nações Unidas. Olha aí, ó, a vergonha do Brasil, o rosto do Bolsonaro, foram várias imagens que foram projetadas ontem ali em Nova Iorque.